Milhares de peixes apareceram mortos ontem à tarde no rio Cachoeira. E agora pela manhã, ainda era possível ver o cardume. Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente recolheram amostras de peixes identificados como sardinha do rabo amarelo. A suspeita é que um cardume entrou no rio trazido pela alta da maré. A mudança de ambiente pode ter provocado a morte da espécie, considerada bem sensível às alterações hídricas. A amostra recolhida foi encaminhada para o laboratório da Fundação 25 de Julho, onde vai passar por uma análise. O objetivo é confirmar a causa da morte em até quatro dias. A água do rio Cachoeira também será analisada para verificar se há contaminação.